Olá, estamos de volta com mais Boletim de Hora em Hora, Peripei. O governo de Sergipe leilou a bens classificados como inservíveis. São mais de 300 lotes de materiais usados que vão gerar uma receita de mais de 600 mil reais para o nosso estado. Participam do leilão os interessados em adquirir bens que não servem mais ao estado. São 328 lotes compostos por computadores, cadeiras, máquinas e veículos. Para o estado é muito importante porque esses bens ficam em depósitos e ocupam espaço. Muitas vezes são galpões que têm que ser locados. E também porque ele gera um pouco, ele movimenta a economia. Os arrematantes muitas vezes trabalham com isso, são pessoas que trabalham com ferro velho ou com revenda de veículos. E assim é bastante interessante quando acontece. Por enquanto é só, mas já já a gente volta com outros destaques para você. Não saia daí!